Olá pessoal, estou aqui com Albino Dresch, consultor agrojangada. Albino, você como consultor agrojangada, há vários anos atendendo a região do sul do Mato Grosso do Sul, gostaria de ouvir um pouco de ti aí da NK505, um lançamento, um híbrido precoce. Gostaria de ouvir de você, o que você tem visto aí desse lançamento? Ademir, o NK505-Viptera3 é um material que está nos surpreendendo positivamente na região. Eu gostaria de destacar quatro itens muito importantes neles. Ele tem um amplo período de semeadura, ele nos apresenta um pacote sanitário muito bom, tanto de folha como de raiz. Ele tem um stay green muito acentuado, onde a permanência das folhas verdes no pé do milho confere uma qualidade de grãos e peso de grãos muito bom. Isso resulta em produtividade, passando para o produtor, segurança e tranquilidade na hora de escolher esse híbrido. É um material que nós testamos no ano passado, dois saquinhos, e teve um teto produtivo bastante alto. Então, e sanidade também. E este ano nós aumentamos a área dele e esperamos uma boa produtividade também. Devido ao portfólio Singenta que tem atendido as nossas necessidades.